Diox 3 Diox 3 O Tombstone não foi exposto a esse produto quando era criança? O que ele tá fazendo com isso? Tá chegando mais, mano Aí complicou Tá chegando mais cara pra brigar com a gente Eita preula Hora que a gente vai A gente vai chegar o... Como é que eu falo? O Homem-Aranha Pronto Usamos o bagulho o negócio dele Calma, filho Calma, filho Usou, né? E salve Salve rapaziada Começando aqui mais um vídeo pra vocês Mas antes de tudo Já curte o vídeo aí Já se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Pra tá acompanhando sempre os próximos episódios Dessa nossa série aqui Cabulosa e insana De Homem-Aranha De Homem-Aranha E rapaziada Pra quem não assistiu o último episódio No primeiro comentário aí Fixado tem o link Ou pra você que preferir É só clicar aqui no card acima Meus manos Aí eu pulei aqui Não era pra pular não Bom No episódio de hoje A gente vai tá indo lá No nosso Querido Doutor Octavius Porque Provavelmente Ele vai tá fazendo Um novo experimento Deixa eu até ver aqui Missões Aqui ó O doutor Octavius Está perto de uma grande descoberta Aqueçam as turbinas científicas Pessoal Mano Então a gente vai lá Beleza Tá logo aqui perto Tá 800 metros Não está longe Mano A gente vai lá ver aí Essa grande descoberta Do doutor Octavius Mano Que é loucura Viu Loucura 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 Mano Que será Que ele vai tá imaginando Maior potencial já ó Mais crime registrado Mais crime registrando aí Na cidade mano É crime que não acaba mais Na moral véi Tá Chegamos aqui Bora ver O que que O que que nos esperam né Não rapaziada O que que nos espera Pronto Já até trocando de roupa Daqueles jeitones E bora bora Vai meu mano Dá-lhe o papo Fale com o doutor O Equitavius Bom dia Parker Ou já é noite Ah não importa Verifique os neurosensores Vamos falar Vamos ver aqui ó Verificar neurosensores Aí é foda Mal chegamos E já temos Ah mas apesar disso aqui É o trabalho né Então a gente vai chegar E vai ter trabalho Interface neural direta Tempo de reação Cinco Tempo de reação ideal Quatro Iniciar Três Quer dizer que é isso Tá bom Acho que dá pra melhorar O retransmissor Continuar Tá mano Então a gente vai ter que fazer o seguinte Eu tenho que chegar Até aqui Tá O que iremos fazer Passar esse aqui pra cá Passar esse aqui pra cá Tem que chegar Tem que chegar a um né Um Pra cá Vai filho Outro lado Aí ó Ahn Agora Pra cá Aí a gente taca pra cá Taca pra cá de novo Não tem mais né Tá E agora A gente tem que fazer ela subir aqui mano Como que a gente vai fazer ela subir aqui Como Aí lascou Assim Boa Boa rapaz Boa Isso aqui Boa Pronto Legal Tá bom E agora Tem que tirar mais coisas aqui mano Retransmissor sucesso Parece que tem alguma impedância nesse circuito de neurosensores Calibração Continuar Nossa Mas tá cada vez mais difícil Como é que eu tenho que chegar ali Tá em três Eu tenho que chegar até aqui Beleza Ahn Aqui Beleza Aí a gente vai usar Isso aqui Beleza Tá cinco Três Três Tem como tirar isso aqui Não tem Não tem Eu tenho que fazer ele ficar Quatro Sabe o que eu vou fazer Vou fazer isso aqui Eu não sou obrigado a passar aqui Eu não sou obrigado Ou sou obrigado Ela vai descobrir agora Nesse exato momento Se eu sou obrigado Ou se eu não sou obrigado Aí Aí joga pra cá E joga pra cá Aí ó Top Terminei Tempo de reação 3.6 Nossa Falta mais um ainda E agora A relação Sinal ruído Tá zoada Chip neural Ah mas esse professor Então é uma farsa É só nós que faz Os bagulhos certos Professor Então é uma farsa Na moral A gente tem que chegar Do outro lado Do cinco Tá E esse Passa pra cá Passa pra cá A gente tá em três Tá aqui Aqui Cinco Vixe Vai dar merda Isso aqui Se eu tacar um Dois Aqui Três Não Não vai dar certo Isso aqui Não Mano Tem que fazer Isso aqui Mesmo Tá Um Aí agora Eu taco Deixa eu ver Esse daqui Beleza Aí eu faço Esse Taco esse Pra cá Não é o outro Rapaz Aí ó Esse Pra cá Boa Aí Esse daqui Dois Seis Tirar esse daqui E botar esse aqui Aí ó Boa meus manos Agora deu certo Dois ponto oito Uai Foi melhor do que o ideal Upload Concluído Com sucesso Consegui doutor Dois ponto oito milissegundos Bom trabalho Mano Que que esse doutor Tá querendo fazer Mano Eu tô encabulado Aí ó Lá vem Ele e suas invenções Ele e suas invenções Bagulho é perigoso O bagulho é perigoso O bagulho é perigoso Que isso mano Agora deu certo Deu certo Deu certo A invenção dele Mano Que doideira Que maluquice Olha Rapaz Que da hora Os braços realmente deram certo Foi um pequeno sucesso Foi inacreditável Ele se sentiu até Foi inacreditável Ele se sentiu até Aliviado Agora é pra tirar Isso da cabeça Precisa de ajuda? Sim O braço fica muito conectado O braço fica muito conectado Fazer alguma coisa? Você já faz A pior parte é que Só afeta os músculos A mente ainda funciona Mas Fica impotente Ele nos últimos vídeos Ele meio que mexeu no braço direito Você é o único que sabe Ele mexeu no braço direito Ele mexeu no braço direito É claro Se Se quiser procurar um emprego Com Mais futuro Eu Quis trabalhar com você Por causa Do que tem aqui Isso vai continuar Rapaz Claro que vai continuar E claro que vai continuar Aí ó Mano Que invenção Doideira Ah Peter Antes que eu me esqueça Eu li um artigo fascinante Define os próximos passos Da interface neural Vou dar uma olhada Obrigado doutor Beleza Vamos dar uma olhada Aqui então Tá na parte de dentro Nossa Eu me lembro da minha entrevista A interface direta Com o núcleo de base Empolgante Mas arriscada Empolgante Não sei doutor Precisaria de uma matriz De seda de galho Pra dar certo Mesmo assim As chances de acidente São bem altas Galho Genial Esqueça os riscos Vamos neutralizá-los Com o tempo Ô louco Tá Vamos sair aqui então E tem uma outra coisa aqui O doutor tá muito doente Assim ele vai perder O controle das funções motoras Em um ano E se não tomar cuidado O implante intracraniano Pode piorar ainda mais as coisas Então é por isso Até alterar a personalidade dele Ele tá fazendo isso Temos que ter cuidado Ó O Peter também já percebeu Que isso pode alterar A personalidade dele Tá explicado Isso daqui Beleza E agora Tem uma outra coisa Aqui no cantinho O Peter começou a suspeitar Ele esconde Mas já percebi Ó Ele viu meu tique Notou o declínio De nação motora É isso que eu quero ouvir Mano Quem quis um gênio Como assistente Fui eu É claro que ele sabe Só preciso de mais tempo Meu trabalho Pode melhorar milhões de vidas Salvar milhões de vidas Mano Mas tem que tomar cuidado Que esse trampo dele E também salvar a minha Só preciso de tempo Dê tempo Ao tempo Tá mano E agora Sai do laboratório Te amei Ah Doutor Me desculpa Minha tia acabou De me mandar mensagem Não tem problema Pronto mano Saímos então daqui Vamos ver aí Ó Colocou o traje de Spider-Man Novamente Tá Agora Trabalho Concluído Com sucesso Ó A tia Ameligando Não me diga Vai se atrasar? Não Na verdade Eu já tô indo Você teve notícias do manhos? Chegando Não Mas a mãe dele Disse que ele vem Então Legal Eu já tô indo Tchau Bora chegar lá Então Daquele jeitão Tá mano Antes da gente ir A gente ganhou mais pontos de habilidade A gente pode melhorar alguma coisa aqui Isso daqui Para puxar objetos pesados Como rifle Tá Tem como puxar Acho que eu vou melhorar isso daqui Mano Esse daqui de baixo Aqui ó Tá bom Melhorando aos poucos Agora é só a gente continuar mesmo Daquele jeitone Aqui em cima mano É o tal dos Demônios Aí as coberturas são para festas Não tiroteios Rapaz Vamos usar isso aqui ó Papai Nós tiramos Cabanque Esses caras tudo Mano Mais um Ó o outro aqui Sai fora rapaz Mais outro E esse daqui vai de arrasa também É possível que não vai Pronto Pronto Só continuar agora meus manos Pronto mano Tamo chegando aqui Daquele jeitones Tá Fazendo o que aqui? Bandido Ó o Miles Que isso cara? Ele é valentão Olha o Miles mano Vai se arrepender de ter feito isso Ele só também apanha Tadinho O que? Precisa mesmo De tanta gente Pra assaltar um adolescente? Meu Deus mano Fora Tem outro aqui Vai fora Vou finalizar ele Pronto Acabou Tudo bem? Ô mano Miles Miles Morales Você é o Spider-Man Eu sou É o incrível Spider-Man É eu mesmo O espetacular Spider-Man E mais os outros adjetivos que o Jameson usa Olha Você foi corajoso Mas na próxima Deixa a luta com os profissionais Tá? Tá Mas E se não tiver ninguém? Aí lascou Bom Você não pode ir pra cima de alguém Com o dobro do seu tamanho Tipo Não me leva mal Eu enfrento caras mais fortes toda hora Mas aí eu Tipo quando você lutou com o Rino Na ponte do Brooklyn Foi tão legal Ótimo exemplo Se o outro cara é maior Você tem que ser rápido Tá? Tá Mas Vá lá é fácil pra você Desculpa Eu não posso fazer o que você faz Rapaz Que doideira Beleza Vamos lá Sério? Que doideira Bora Pra começar Não deixa a adrenalina dominar Tá ensinando ele Respira fundo Tá ensinando ele a brigar Relaxa Quadril pro oponente Deixa ele atacar primeiro Agora usa os pés Quando ele desequilibrar Acha uma abertura Bom Assim Isso Assim Beleza Só que dessa vez Vem com tudo Direto no queixo Homem-Aranha Eita preula Desculpa Não, não Não Tá de boa Continua assim Ele deu um porradão na cara do Homem-Aranha Tá bom Acabou a aula Tranquilo Miles Morales 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 ou Morales Eu dei um soco no Spiderman Ficou feliz porque deu um soco no Spiderman Tá, agora a gente vai controlar o Miles O abrigo deve ser logo ali Tá, vamos ir até ali então pra ver de qual é Abrigo e festa Cara, você não vai acreditar Eu encontrei o Spiderman Que? Que doideira Aí você mostrou seu aplicativo hacker pra ele Nossa Eu esqueci completamente Rapaz Droga Certeza que ele ia comprar de você E a gente ia ser famoso É Eu mostro na próxima vez Tenho que ir Comprar Olha, mas é aonde E agora? Pra onde que eu vou? Ali mesmo É pra cá mesmo Aplicativo hacker liberado Tá de sacanagem Passe pelo poço de polêmios Se aquele drone não estivesse vigiando Eu pularia cerca É Uau Foi fácil demais Não acredito que os sistemas da Sable não são protegidos Talvez eu mande uma dica anônima Pra onde que eu tenho que ir? Melhor eu ficar longe desses caras Eu tenho que vir pro outro lado, será? Vai, aplicativo Não me deixa na mão Talvez eu possa ligar aquela sirene Cadê a sirene? Ali, ó Beleza Beleza, é hora de ir Ah, mano Tá, véi A gente desativou Agora a gente tem que ativar aquela sirene Como que eu vou fazer isso e não ser visto? Vai, aplicativo Não me deixa na mão Um café Talvez eu possa ligar aquelas Beleza Beleza, é hora de ir Agora vai O que foi isso? Virou na hora Vamos pular pra cá logo Conseguimos Tá, deixa eu ver Eu posso ir por baixo do portão pela esquerda Ou por cima do andaime pela direita Eu vou por cima do andaime, mano Acho que o andaime vai funcionar Eu vou por cima do andaime A gente tem que desativar aqueles bichos ali, né? Mano, a gente tem que dar um jeito então de acabar com isso aqui, ó Esses trecos têm armas embutidas Eles não podem me achar Não, se achar, nós lascou mesmo Boa noite Seria tão legal Se não desse tanto medo Tá, agora é só a gente passar pra cá Boa Tudo limpo Caramba E agora? Oi, mãe Oi, meu bem A mãe dele ligando pra ele Ainda não, tô chegando O que com os pique blind dessa caçana aqui, mano? Você disse que eu tinha Não, eu te dei uma escolha É, e isso é melhor que fazer mais terapia O que com os caras dos pique blind dessa caçana aqui no Homem-Aranha? Quer dizer, foi útil O cara disse que cada um lida com o luto de um jeito Na moral, né? Esse é o meu Tá bom, desculpa Mãe Sim? Não é porque eu não quero falar disso que eu não te amo Ah, meu bem Eu te amo tanto Beleza Nós vamos superar isso, tá bom? Eu tenho que ir Te ligo quando estiver voltando Olha, aqui mesmo, olha Pronto Chegamos Chegamos, rapaziada Chegamos Esses homens demônio Em todo lugar Olha, respira fundo e eu já volto, senhor Rogers Olha o Peter É, foi mal o atraso, cara Ah, imagina Será que o Peter vai sentir dor? Beleza, então Como eu posso ajudar? Porque você não começa Conhecendo o lugar É, fala com o pessoal Aliás, todo mundo adora café Café? Tá E eu volto daqui a pouco pra ver como tá, beleza? Tá Ah, não se preocupa com o senhor Rogers Ele não morde Muito Muito Tem certeza? Ah, e a doideira, hein, mano? Café? Obrigado Quer ajuda? Só se você souber o que é um quark É uma partícula subatômica Olha Sabe O bicho é inteligente também Prótons Nêutrons Hadrons Subatômica Koube Mandou bem Essa porcaria Que isso, mano Trambulho dos infernos Eu posso dar uma olhada? Que? Ah, tem umas CRTs na escola Eu sei consertar a cor CRQ? Não Não É só Dar Umas porradas Pra pegar Vai cair a televisão, mano É um cabo coaxial solto Vai cair a televisão E a gente vai resolver o problema Cada vez mais homenagens são prestadas ao agente Jefferson Davis O herói que morreu no atentado à prefeitura Após relatos de que ele usou o próprio corpo Para proteger os outros em todos os momentos de vida Ei, novato Enche pra mim E ele não pediu tipo assim Não falou nem um obrigado Ele não fez nada heróico além de se explodir Que isso O Ernie Você conheceu o Miles Ele vai ajudar por aqui Deve ter ouvido falar do pai dele Jefferson Davis É admirável que mesmo passando por tanta coisa Ele decidiu ser voluntário aqui Ele falou mal do pai dele, velho É Sim Obrigado Escuta Sinto Muito pelo seu pai Agora você sente muito, né? Vamos ver se minha tia quer ajudar na cozinha Ele falando mal do pai dele, tá ligado? Nossa, menino Sanduichão, rapaz Dói até vontade Eu tenho aqui, mas é Dá ali Eu trouxe alguém pra ajudar Oi, Miles Que bom te ver Miles Lave as mãos e vou te mostrar tudo Aí, Peter Obrigado por aquilo Claro Claro Quase meio dia A Sable deve estar levando o Dr. Michaels É melhor ir até a Bowery Procurar ele Que isso, mano Acho que nossos computadores Então bora sair aqui agora, né, velho Bora sair aqui agora Daqui Agora Agora daquele jeitão Daquele jeitão Que boa, boa Será que a gente concluiu aqui agora? Provavelmente, né? Aí, ó Primeiro dia concluído Mano Agora a gente podia fazer aquela missão nossa lá, ó Eu tô indo pra Bowery Pra garantir que o Michael chegue no abrigo novo Sabe, de segurança Eu não faria isso A Sable deixou claro que você não é bem-vindo Que isso? Tá, mas o que ela vai fazer? Atirar em mim? Sinceramente, tem 50% de chance Nossa Ah, tá bom Eu vou estar na região Mas não muito perto Só pro precaução Beleza, mano Vou fazer o seguinte Ahn Tinha a missão Aquela missão secundária que apareceu, né Deixa eu ver aqui Aqui, ó Colegas de curso Bora ir lá nela agora Que aí a gente pode Tipo assim A gente também vai ter que descobrir Aonde Que tal o amigo dele, mano E era pro sul Ele falou que a gente tinha que ir pro sul Só que o negócio é que eu sou meio que Que ruim que eles tem de norte e sul Apesar de que aqui no GPS No mapa tá mostrando aonde que é o sul Tá, fala real comigo Se esse bafo de água se espalhar na cidade Qual é o pior cenário? Ah, você sabe Pandemia mundial, fim do mundo, essas coisas Por que eu fui perguntar? Rapaz, tá bom Agora é só a gente vir aqui, ó Falar com esse doidinho aqui Opa Opa Nós iremos ajudar Vixe, mano Mano, mas sim Então deve ser bem ao sul daqui Não é perto da universidade Provavelmente seja no Financial District Eu não tô conseguindo passar, mano Aí, ó O sul é pra cá Deixa eu ver se é pra cá mesmo Ai, meu Deus É pra cá mesmo Felipe, tô indo pra onde a foto foi tirada Ela é recente? Marcação de tempo de meia hora atrás Então como que ele tá desaparecido se é a meia hora atrás, mano? Tá ligado? É isso que eu não entendo É isso que eu não entendi, mano Certo? Você pode me indicar como referência A foto foi tirada meia hora atrás e o cara tá desaparecido? Não faz sentido Árvore espeto da água O prédio deve ficar próximo a um parque E eu tô indo pro sul Eu tô indo pro sul daquele jeitão O negócio é que tá muito devagar, mano A gente tem que ir mais rápido Aqui é a estátua da liberdade, ó Quer ver? É, ó Ali é a estátua da liberdade E agora? Se eu descobrir a localização da foto Eu acho que consigo encontrar o colega de quarto do Felipe Pera Tá, agora eu tenho que raciocinar Aqui tá o parque Ali tá o Estátua da liberdade Aqui tá o parque, na verdade Será que é ali, ó? É ali mesmo Se parece com aquele lugar É aqui mesmo Pronto, chegamos Nossa, tá tendo um monte de... Nossa, véi É isso aí mesmo Eu ia falar O Lee corrompeu todo mundo Nossa, e a corrupção insana O fogo tá se espalhando Melhor acabar logo com isso Sabe o que eu vou fazer? Isso aqui Aí, ó Tá, um foi E esse daqui Também foi Agora falta só esse Pronto Esse foi o último Pronto E agora? O que faremos? O que aconteceu? Tava tudo bem E aí, de repente... Olha ele aí Ele não era careca, não? Eu não conseguia raciocinar direito Achei que na foto ele era careca Agora acabou Acho que eu vou ficar longe Da internet um pouco É, nós temos que ficar Um pouco longe Dessa internet, deram? Tá, meus manos Completamos aí A missãozinha Que era Procurar o cara desaparecido Subimos de nível Coisa boa Vou subir em cima Desse prédio aqui, mano Tá preu lá Nossa, por que que eu tô julgado? Só quero subir no prédio Só isso, mano Só queria subir no prédio Mais nada Pronto Subi Ali tá a estátua da liberdade Beleza? E é com essa vista Que iremos nos despedindo Beleza? Rapaziada Espero que tenham gostado Do episódio de hoje Mas antes de tudo Já curte o vídeo aí Já se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Pra tá acompanhando sempre Os próximos episódios Dessa nossa série Que fica Bulosa De Homem-Aranha Meus manos Um abraço pra todo mundo E Fui Tchau 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 Tchau